Bem amigos, novidade na estrada sempre transmitindo de algum lugar do nosso país, sempre trazendo uma novidade para vocês. Hoje, nesse vídeo aqui, eu quero falar para vocês que nós estamos aqui no interior de São Paulo e nós vamos estar conhecendo aqui a cidade de Araçoiaba da Serra. Então, se você está chegando nesse vídeo aqui agora, já aperte aí o botãozinho vermelho aí, se inscreve. Se você já está inscrito, espalhe essa boa notícia, porque todo dia às 8 horas da manhã nós temos uma novidade aqui no canal. Então, sem mais delongas, vamos para as imagens. Nós já estamos aqui na cidade de Araçoiaba e vamos entrando aqui rumo ao centro da cidade, nesse fim de tarde, ensolarado. Então, talvez aqui a gente consiga pegar aí um pôr do sol maravilhoso, mas como nós vamos fazer um vídeo em apenas 10 minutinhos e tudo, então acredito que não pegaremos o pôr do sol não. Mas, com essas belas imagens aí, vamos curtindo aqui. Seja bem-vindo aqui a Araçoiaba da Serra, ok? Deixa eu dar uma mexida aqui na câmera aqui, porque eu acho que está louca. Isso aqui não é o meu carro de trabalho. Então, eu tenho tudo pré-ajustado, né? Mas vamos seguindo aqui com tranquilidade, vamos devagarzinho e vamos conhecendo aqui a região. Hoje eu estou aqui sem o meu GPS, que me cagueta aqui o nome dos bairros. Mas, enfim, vamos registrando aqui. Vamos rumo aqui ao centro da cidade de Araçoiaba, para que vocês possam conhecer aqui a cidade de Araçoiaba. Já passamos aqui no portal, portal de entrada da cidade. Para acessar esse portal de entrada, você pega a saída 114 da rodovia Raposo Tavares, sentido Itapetinimba. Ok? Como é nóis? Vamos aqui, seguindo aqui rumo ao centro da cidade. Tem uma região aqui bonita, extremamente bonita, extremamente bem cuidada, ok? Tem alguns buracos aqui, mas nada que venha comprometer, contanto que você dirija com cuidado. Essa região aqui é uma região ainda um misto, né? Um misto de comercial com rural, porque você vê que tem alguns estabelecimentos comerciais. Porém, ainda temos muita área vazia, ok? Então, vamos aqui, seguindo. Uma passadinha rápida aqui no centro de Araçoiaba, para que você que não conhece. Aqui nós temos, aqui à nossa direita, nós temos um lago aqui. Temos um lago bonito, cartão postal aqui da cidade. Na edição, eu estarei colocando o nome do lago, como eu informei para vocês. Eu estou sem o GPS aqui, com as informações aqui da região. Então, vamos gravando aqui as imagens. Na edição aqui, o que eu consegui coletar, eu coloco na edição para vocês o nome aí. Ok? Estamos chegando aqui no centro, tá? Aqui na frente nós temos a praça principal, né? Onde tem a igreja. E essa parte centro aqui, é uma parte bem pequenininha. Vamos atravessar para o outro lado. E daí já estaremos finalizando o nosso vídeo com chave de ouro. E aí, aqui tem a igreja. E vamos estar atravessando aqui a cidade de Araçoiaba da Serpa. Essa aqui é a parte central da cidade, tá? Eu não vou sair para a direita nem para a esquerda, porque aí você vai pegar os trechos rurais. E não é interessante aqui. Vamos ficar somente aqui mesmo na parte central da cidade. Ali na frente a gente já está finalizando. E fica aí o registro de mais uma cidade aí, para que você possa estar conhecendo aqui. Ok? Aqui nós temos a nossa esquerda, a nossa direita. Aqui nós temos o terminal rodoviário da cidade. Tá? E já vamos rumo à saída da cidade. Claro que estamos saindo da parte urbana da cidade. Nós estamos saindo do município. Ok? Nós não vamos até a divisa do município. Vamos até a saída da parte urbana da cidade. Onde aqui nós estamos trafegando pela via principal. Ok? Ok? E vamos seguindo aqui. O sol está se pondo. Gerando uma bela imagem aqui da região. E aqui já estamos saindo para a parte rural da cidade. Ok? Então, dessa forma, vamos finalizando esse vídeo com chave de ouro. Mais essa novidade aqui no canal. E se você está assistindo até aqui, já curte aí. Já deixa o seu like aí. Pois essa é a forma que você tem de me avisar de que você gostou desse conteúdo. Para que eu possa estar produzindo mais conteúdo igual a esse. Ok? Então, quero desejar a todos aí uma semana abençoada. Que Deus continue abençoando a todos. E com esse lindo pôr do sol aqui na região de Araçoeba da Serra. Eu vou finalizando mais esse vídeo aqui com chave de ouro. E eu quero dizer para você que eu fui. Curta mais um pouquinho das imagens da região. E eu fui. E eu vou fazer um pouquinho das imagens da região de Araçoeba da Serra.